Rapaz, eu não entendo não. O pessoal fala, ah, porque o Natal sem fome, não sei o que. Eu trabalho com cesta básica durante o ano todinho. Divulgo as empresas, as empresas me pagam, eu compro cesta básica, eu trago cesta básica, eu dou o passo a minha carente. Eu acho, ah, não sei o que, mas cada cá, cada cá, eu faço a minha parte. Isso não critico ninguém, quem que faça o trabalho de sua fome, de sua fome. A dificuldade financeira tem é todo dia, meu amigo, passo as minhas carentes. Todo dia, todo dia.